G2A, jogo da atualidade com excelentes preços, clique no link da descrição e confira Fala galera do Youtube, beleza? Lepontelo voltando Trazer uma informação rapidinha aí sobre o Memo, o emulador de Android aí para o Windows Muita gente tá tendo problema que tá travando em 59% tá pessoal Eu descobri uma possível solução que pode ajudar em alguns casos aí tá pessoal Quando eu ensinei o vídeo a vocês a instalarem o vídeo no primeiro vídeo, como instalar o Memo Logo que o Memo instala, ele instala dois arquivos aqui na área de trabalho Um é esse Memo normal e o outro é o Multimemo ou Memo Console né O que que vocês irão fazer pessoal? Naquele vídeo eu mandei apagar aquele outro para o que vocês não irão utilizar, certo? Mas o que que vocês irão fazer se vocês apagarem? Para tentar resolver esse problema do 59% caso não estiverem conseguindo abrir Pelo o Memo, o aplicativo normal aqui, o executável normal Vocês irão clicar com o botão direito em cima do ícone Memo Vocês vão vir aqui, abrir local do arquivo tá pessoal? Vocês vão entrar na pasta de instalação do Memo Vocês irão abrir pessoal, joga para a área de trabalho esse Memo Console aqui tá Esse aqui ó, Memo Console aplicativo ó, clica com o botão direito Vamos mandar aqui enviar para a área de trabalho, beleza? Ele já vai aparecer aqui, ele está como atalho ó, eu vou até tirar aqui o atalho ó, só para vocês verem Vamos lá, vamos tirar o atalho, beleza? Se caso eu estiver travando 59%, o que que vocês fazem? Não tente abrir por aqui, tente abrir pelo Memo Console ou Memo Multi, o Multimemo como estiver aí Dá dois cliques nele pessoal, vai abrir essa janelinha aqui ó Se estiver aqui, é, para você apertar o, o, como se fosse o botão de play aqui, tá vendo? Veja, cliquem nele, ele vai, é, executar o Memo ó, ele vai executar, ele vai executar o Memo Ele vai abrir o Memo para vocês utilizarem ele ó Isso para os erros de 59%, tá pessoal? Ele vai abrir, ele vai carregar, vamos lá Carregou, beleza, eu vou fechar aqui pessoal Vou fechar de novo aqui ó Se caso por exemplo, é, quando vocês abrirem aqui o arquivo aqui ó Do Memo Console, ele estiver com o quadrinho ver, é, é, ver, vermelho aqui assim ó Se estiver vermelho, vocês cliquem com o botão aqui em cima aqui ó Para ficar, para ele dar stop, como se fosse para dar um stop, tá pessoal? Ele vai dar um stop, ó, beleza? Então vocês tentem entrar por aqui para tentar resolver esse erro de 59%, beleza? E outra dica, é você insistir pessoal, você desinstalar e instalar, desinstalar e instalar E tem pessoas que conseguem resolver assim também, tá pessoal? Lembrando que, é, não tem assim, eu não sou o criador, então eu não tenho muitas soluções Eu estou procurando soluções para vocês também, tá? Mas nesse caso do erro dos 59%, tentem fazer isso, beleza? Executar pelo Memo Console, vai estar aqui, clica aqui ó Vai dar o play, como se estivesse dando o play e utilizem por aqui, beleza pessoal? E é isso aí, fica mais uma dica sobre o mesmo emulador de Android para o Windows aí, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo aí Um grande abraço a todos, abençoe a todos e fui!